Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da CVC, Brasil Operadora e Agência de Viagens. Referentes a 31 de 12, 2023, números fechados. Vamos ver aqui 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar então. De 2022 para 2023, a receita líquida, o lucro bruto, subiu 5,8% de 1.221.000 para 1.292.000, um ganho de 71.300.000, 1.302.000. As despesas vendas gerais administrativas recuaram 6,6% de menos 1.306.000 para menos 1.220.000, uma queda de 86.280 aqui nas despesas. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de menos 48.399 para menos 58.699, um aumento de 21,3% ou menos 10.300.000. Outras despesas ou receitas operacionais no caso aqui, receitas 2022 de 96.659 passaram para despesas aqui, 2023 de menos 144.175, uma variação de menos 240.834. Equivalência patrimonial passou de menos 937.000 para menos 288.000, uma variação positiva de 649.000. Lucro operacional no caso prejuízo aqui passou de menos 37.572 para menos 130.475, um aumento de menos 92.902 ou 247% de aumento aqui do prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 4% de menos 309.500.000 para menos 322.028, um aumento de menos 12.528. Com isso, o resultado aqui, antes dos tributos sobre o lucro, no caso um prejuízo aqui, aumentou 30,4% de menos 347.000 para menos 452.504, um aumento de menos 105.430. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação positiva de 81.991, o prejuízo aumentou 5,4% de menos 433.440 para menos 456.888, um aumento de menos 23.439. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,28, com base na cotação R$ 3,24, uma queda de R$ 0,04 ou menos 1,2%. Um ano antes, elas valiam R$ 2,73, com base na cotação R$ 3,24, um ganho de R$ 0,51 ou 18,7% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,91, fecharam o ano valendo R$ 3,50, uma queda de R$ 0,41 ou menos 10,5%. Então elas acumulam alta de 18,7% de um ano para cá, observando os números aqui. A receita líquida, ou lucro bruto, aumentou 5,8%. Prejuízo operacional aumentou 247,3%. Resultado antes dos tributos aqui, prejuízo, aumentou 30,4%. E o prejuízo do período aqui também, atribuído aos sócios, aumentou 5,4%. Vamos ver aqui então alguns indicadores. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,87, negativo aqui, prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,24. PL, últimos 12 meses, negativo, menos 3,73 em função dos prejuízos. PSR, eu acho que está um pouco elevado aqui, hein? Acima de um aqui, com base nos resultados aí, que a empresa vem entregando, está num processo aí de reorganização, estamos todos torcendo para que dê tudo certo, porém, eu acho que está um pouquinho elevado esse PSR aqui, hein? PVP, 2,8. Valor patrimonial por ação, R$ 1,16. Ou seja, estamos pagando R$ 3,24 por uma ação que vale R$ 1,16. Estamos pagando 180% a mais. O último aqui, PVP, 2,8. Acima de um aí, a ação não está com desconto. E eu acho que esse PVP também está um pouquinho elevado aqui, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 75,1% em função aqui do prejuízo últimos 12 meses, com um patrimônio líquido de R$ 607.958. Patrimônio líquido, 3T23, para o 4T23, passou de R$ 436.424 para R$ 607.958. Capital social realizado, 3T23, para o 4T23, passou de R$ 1.529.000 para R$ 1.755.000. E houve aumento aqui, número de ações também. Valor de mercado, R$ 1.702.000, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 48.737.000. E possui um prejuízo acumulado de menos R$ 2.244.000. A alavancagem aqui está média para um pouquinho elevada aqui, R$ 2,1, sendo dívida líquida R$ 414.300.000, com EBITDA ajustado, últimos 12 meses de R$ 193.000. Pelo patrimônio líquido, está em 68,1%, considerando dívida líquida de R$ 414.300.000, com patrimônio líquido de R$ 607.958. Vamos ver aqui então o gráfico, vamos lá para o comecinho, R$ 2.023. Eu pus aqui um pouco do histórico também, lá em 2019, com as ações nas alturas, hein? Lá nos R$ 53,00, batendo R$ 54,00 ali praticamente, realmente, hein? Estava bem caro ali, hein? E passou a corrigir aí, em função dos resultados. Vamos ver estes números aí também, como um pouquinho aí do histórico da empresa, né? Porém aqui, mais recentemente, 2023, primeira semana aqui, ó, de janeiro de 2023, as ações ali nos R$ 4,25. E o ano aí realmente não foi muito favorável para ela, né? Não conseguiu aí ter máximas expressivas. Então, a empresa realmente possui muitos desafios pela frente, né? Vamos torcer para que tudo dê certo, uma empresa aí muito querida no Brasil. Vamos ficar na torcida, mas vamos também ser frios e observar os números aqui, hein? Vamos ver então aqui mais alguns números. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 8,1% de R$ 321.396 para R$ 295.455. E o prejuízo de R$ 96.768 para R$ 127.955. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,8% para R$ 269.356. E o prejuízo aumentou 30,5% para R$ 166.951. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 39,5% para R$ 375.838 e o prejuízo reduziu para R$ 87.504, uma redução de 47,6%. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 6,3% de R$ 375.838 para R$ 352.247. E o prejuízo reduziu um pouquinho aqui, de R$ 87.504 para R$ 74.469, uma queda de 14,9%. Então, é muito importante neste momento aí, de reestruturação, reorganização, que a empresa não perca a receita, né? Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 28,9% de R$ 564.812 para R$ 728.000. E o prejuízo passou de R$ 294.906 para R$ 161.973, uma redução de 45,1%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 659.000 para R$ 728.000. E o prejuízo de R$ 171.817 para R$ 161.973. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 562.582 para R$ 564.812. E o prejuízo de R$ 261.623 para R$ 294.906. Nós observamos aqui no gráfico, lá em 2019, a situação da empresa aqui No primeiro semestre estava ok aqui Até o mês 2, aí mês 3 já começou a ficar meio esquisito, né? Vamos ver um pouco ali dos números, porque é sempre importante observar histórico e correlacionar A gente aprende bastante com isso, né? E aprende a observar melhor também os padrões de comportamento do mercado Então aqui do 1S 2019 para 2S 2019, estava tudo bem aqui, ó 1S 2019, indo um pouquinho mais além aqui, ó 2S 2018, porém já houve queda de receita aqui, ó A receita passou de 991.177 para 953.109 Até aí ok, né? Segundo semestre pode realmente ser mais forte E o lucro reduziu de 164.000 para 80.520 Porém aqui do 1S 2019 para 2S 2019, já observamos que a receita caiu 20,6% de 953.109 para 756.346 Aqui antes da pandemia, hein? É mais aí segundo semestre, realmente pode ser mais forte, né? Ou tende a ser mais forte E aqui passou o lucro de 80.520 para um prejuízo de menos 84.423, ok? Eu acho importante observar isso aqui porque foi antes da pandemia Aqui já na pandemia é uma outra história Realmente aí muitos prejuízos, ação muito complicada Porém aqui o 2S 2019 foi antes da pandemia E observando aqui, novamente lá no gráfico As ações batendo ali os 53,84 reais, hein? E aí passaram a desacelerar e cair bem antes da pandemia começar, ok? Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022, 2023 De 2021 para 2022 a receita passou de 825.866 para 1.221.000 Um ganho de 47,9% E o prejuízo passou de menos 476.343 para menos 433.440 E aqui já observamos 2022 para 2023 Tivemos aqui ganho de receita Porém o prejuízo aumentou mais um pouco, né? Bom, de positivo aqui Observando pelos semestres do 1S 2023 para o 2S 2023 Vemos aqui que foi mais positivo, né? Aqui 2S, receita avançou 28,9% E o prejuízo reduziu 45,1%, né? Então vamos torcer aí para que 2024 seja um ano aí positivo para a empresa Para que ela consiga aí avançar no seu processo de reorganização e reestruturação É isso que eu tenho prazer em relação à CVC Muito obrigado por sua atenção Desejo muita boa sorte para você Sucesso para todos e até a próxima Tchau